Neste vídeo eu vou te explicar tudo, 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 tudo que você precisa saber sobre a psicologia positiva, depois da vinheta. A psicologia positiva é uma abordagem inovadora, que surgiu questionando o foco quase exclusivo da sua vertente tradicional nos pensamentos e sentimentos negativos. No lugar desse padrão, a psicologia positiva, como o nome já entrega, procura ressaltar os aspectos positivos da vida. Assim, ela vai incentivando os pacientes a desenvolver uma mentalidade otimista, cultivando pensamentos positivos sobre tudo. Seu criador é o psicólogo americano Martin Seligman. Nos anos 90, ao assumir a Associação Americana de Psicologia, ele passou a disseminar uma nova abordagem. Seligman incentivou o desenvolvimento de pesquisas que estudam intervenções que, em vez de examinar traumas, medos e eventos negativos, estimulam o sentimento de que a vida vale a pena. Além disso, a psicologia positiva de Seligman se concentrou em criar métodos para definir, quantificar e, principalmente, criar bem-estar. A partir desse objetivo, o psicólogo criou o modelo PERMA. Essa é uma teoria que apresenta cinco componentes e estão intrinsecamente relacionados ao bem-estar humano. Cada letra da palavra PERMA constitui um desses elementos, que podem ser perseguidos e, principalmente, mensurados de forma separada. O P de PERMA significa Positive Emotion ou Emoções Positivas. Muito mais do que mera alegria, as emoções positivas incluem sentimentos como esperança, interesse, amor, compaixão, orgulho, diversão e gratidão. Quando as pessoas são capazes de explorar e integrar emoções positivas na sua vida, ou até visualizá-las, vamos assim dizer, no seu futuro, isso melhora os seus padrões mentais e também as suas ações diariamente. A psicologia positiva ensina que as emoções positivas podem ser cultivadas com hábitos simples. Por exemplo, encontrar pessoas de quem você gosta, praticar um hobby, escutar uma boa música, ou apenas refletir sobre as coisas às quais você é grato, isso tudo pode contribuir significativamente. A letra E de PERMA significa Engajamento. O conceito de engajamento tem relação com a capacidade de atingir o chamado estado de flow. Ele é alcançado quando uma pessoa fica completamente imersa em uma determinada tarefa, de modo que até perde a noção do tempo. Tem uma verdadeira distorção sobre o tempo. Em outras palavras, é a capacidade de estar focado no momento presente, que é um dos segredos principalmente ditos com relação ao bem-estar. Para chegar ao estado de flow com mais facilidade, comece a prestar atenção nas atividades que provocam essa sensação em você diariamente. Elas geralmente têm a ver com as suas habilidades, mas são ligeiramente desafiadoras. Já a letra R de PERMA remete a relacionamentos com companheiro, amigos, família, colega e com a comunidade de uma forma em geral. A ideia é que ao cultivar bons relacionamentos, você se sente apoiado, amado e valorizado pelos outros. Mas claro que os relacionamentos são trocas, ao mesmo tempo que você deve ter empatia, saber escutar e se entusiasmar pelo outro principalmente. A letra M de PERMA se refere à tradução da palavra significado ou propósito em português. A busca por um propósito na vida ou por um sentido é uma qualidade intrínseca humana. Para Seligman, ter uma vida com significado é pertencer ou servir a algo maior do que nós mesmos. Para alguns, a religião cumpre esse papel. Importante dizer que há muitos outros propósitos que não têm a ver com deuses e cultos, como um conjunto de valores éticos, uma causa social ou até um objetivo profissional. Um comediante profissional, por exemplo, pode encontrar o sentido da sua vida em fazer as outras pessoas rirem e, principalmente, se divertirem. Por fim, a letra A de PERMA quer dizer, traduzindo para o português, realizações. Você desenvolve um senso de realização quando consegue executar aquilo que se propõe a fazer, ao invés de manter as metas apenas no campo das ideias. E para tudo isso, claro, é preciso ter motivação e, principalmente, disciplina. Mas o resultado é um elemento muito importante para o bem-estar como a psicologia positiva busca. Mas há um detalhe essencial para que a busca por realizações não acabe se tornando uma experiência frustrante. É preciso estabelecer metas realistas que sejam possíveis de alcançar, mas também desafiadoras. Porque só assim você vai conseguir estimular a motivação. O que você achou do modelo PERMA? Então, deixa o seu comentário aqui neste vídeo e deixa também informações ou curiosidades de temas que você gostaria de ver abordado aqui no canal, que a minha equipe vai preparar, fazer a curadoria de tudo isso e preparar esse conteúdo para você. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço. Até lá.